Quando eu descobri que eu podia contar histórias, que eu podia fazer teatro, foi uma descoberta fantástica. Depois, quando eu entrei na faculdade de artes cênicas, eu tive um professor que me apresentou um conto do Malbataã, o Castelo Amarelo. Era demais. Eu falei, gente! E aí eu contei com meu irmão. Meu irmão, que era sempre um homem mais objetivo, falou, é ótimo, não precisa de cenário. Tudo se passa na cabeça das pessoas. E aí eu comecei a estudar as histórias. E hoje eu me considero muito mais do que um ator ou um professor, eu me considero um contador de histórias. E eu sempre digo que a nossa herança são as histórias que a gente deixa.